Fala pessoal, beleza? Novo Limited OGC com 40 mil cópias, o item dessa vez é esse daqui Esse item galera, você ganha nesse mapa, link tá na descrição Pessoal, pra ganhar o item você vai vir aqui e vai fazer algumas coisas que tem aqui no início Depois vai desbloquear pra você isso aqui galera Aí galera, a missão pra você ganhar o item é você alcançar o nível 50 Quando você alcançar o nível 50, pessoal, você vai clicar em alguma coisa aqui Ou aqui mesmo né galera, vai aparecer duas opções pra vocês Tem uma opção que você clica pra reiniciar o seu nível E aí quando você fizer isso, pessoal, vai desbloquear aqui pra você poder clicar aqui E comprar o item Agora galera, eu vou explicar pra vocês como é que vocês ganham o XP Galera, vocês vão vir nesse portal aqui, né galera E aí vocês vão vir pra fora Aqui galera, tem muita coisa que vocês podem fazer, vou resumir Vocês vão tirando foto, pessoal, conforme vocês vão tirando foto Você vem perto do veículo, né galera, aí ou da área que você estiver Vocês vão tirando foto, né pessoal E aí você vai, né galera, destruindo E aí você ganha, né galera, uma certa quantidade de XP Como vocês podem ver, já tô no nível, né galera, 2 E aí vocês vão fazendo isso, vai desbloqueando novas áreas, né pessoal Você pode comprar algumas melhorias E na hora que você estiver, né galera, no nível 50 Você clica, né galera, vai reiniciar Né galera, pro nível 1 Aí você vai, né galera, poder clicar aqui Vocês conseguem ver aqui também, tá bom? É, eu creio que também, né galera Se não aparecer isso aqui pra vocês Vocês vêm nesse portal aqui E aí você vai teleportar pra essa parte aqui Nessa parte aqui, galera, você consegue interagir com o item Ó, como vocês podem ver E aí se você não conseguir comprar Depois que você, né galera, alcançar o nível 50 Fazer isso como eu mostrei pra vocês, né, reiniciar Você vem nesse teleporte, vem aqui, né galera E compra por aqui o item E aí você vai ganhar esse item aqui, tá bom? Então é isso E aí E aí